Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames, um vídeo especial pra danar, porque hoje nós vamos jogar aqui pra vocês a primeira gravação oficial que eu estou fazendo de Marvel Spider-Man, a versão remasterizada pra PC. Eu agradeço em primeiro lugar a Playstation Brasil, a toda a equipe da Playstation Brasil que mais uma vez confiou no meu trabalho, acreditou naquilo que a gente faz, na seriedade que a gente atua aqui e nos cedeu a chave pra que a gente pudesse testar, pudesse fazer a nossa análise e também o nosso gameplay, o trabalho, enfim, tranquilos, de boa, como deve ser. Playstation Brasil, um beijo pra vocês, obrigado por acreditar no GamerLiuGames, tá? Galera, é o seguinte, eu vou estar jogando, como vocês estão vendo, a versão de PC, mas usando o DualSense, cara. Quem viu a nossa análise tá ligado que o jogo tem suporte não só a mouse, teclado e outros controles, como também ao próprio controle exclusivo do Playstation 5. E eu tô usando o DualSense pra ter no game 100% da experiência fiel, como se eu estivesse jogando a versão remasterizada original lá do console, né? Vamos lá, eu joguei algumas horinhas pra poder configurar, ver qual é que é e tal, e agora eu vou jogar pra valer, né? Deixa eu deixar na tela do jogo aqui, hein? E eu tô gravando, né, esse conteúdo em estreia, né, em modo estreia, então vocês estão vendo como se fosse uma live e tal, mas eu tô aqui no chat interagindo com vocês, então podemos conversar, trocar ideia, falem comigo aí no chat que eu tô aí. Vamos lá, cara, vamos lá. Fiquem sempre de olho, durante todo o vídeo, né, durante todo o gameplay e tal, fiquem de olho nos 60 frames de... Ah, mano, aqui não tá capturando. Aqui não tá capturando. É que pra mim aparece aqui os 60 FPS e tal, mas pra vocês não aparece. Beleza, não tem problema. Lembrando que depois, né, que o jogo terminar, né, digamos assim, depois que a live terminar, a estreia, vocês podem ver o conteúdo em 4K, bonitinho, do jeitinho que vocês merecem, tá bom? Então vamos lá. Ó, eu coloquei o controle, eu mexi no controle, automaticamente os botõezinhos ali embaixo já reconheceram, né, e já identificaram que é um controle do PlayStation. Toda a tela ficou ali, bonitinho. Eu vou apagar esse aqui que eu tava usando pra testar. E vamos começar um perfil novo, incrível, vamos começar incrível, que tem um pouco de desafio. Mano, essa musiquinha, né, mano? Arruma aqui a câmera, peraí, guys. Aí. Acho que agora tá ok, vamos lá. Eu vou deixar texto, tá? Legenda, está ativo, tamanho, não quero isso aqui no fundo, não gosto. Tamanho, eu acho que tá ok. Ou maior, vou deixar grande, tá? Bora lá, meu, bora lá. Depois eu vou mostrar as configurações do meu PC, como que tá rodando e tal. Como que tá rodando vocês estão vendo, né? Mas eu vou mostrar qual a configuração que eu deixei o jogo pra que ele ficasse lisinho, 60 frames, praticamente cravado e tal. Beleza? Já mostro pra vocês. Começou, vamos lá. Lembrando que essa versão, pessoal, se eu não me engano, ela tá R$249,90 na Steam, tá? Eu não cheguei a ver se na Epic tem também, mas na Steam eu vi, tá R$249,90. Se você não tem Playstation, se você tem um PC, né, dá uma olhada na minha análise. Mediante o que eu falei lá, o que eu expliquei, meu, se você quiser, mergulha, mano. Porque o game é maravilhoso, sério mesmo. Eu fico muito feliz que agora outras pessoas, né, de outras, de outros consoles, Eu ia falar outros consoles, mas outras plataformas vão poder experimentar o game, cara. Porque isso aqui é uma obra-prima. Ó, tremeu aqui, ó. Atenção, mobilização nível 4. Local, torre Fisk. Fisk? Fisk, ó, tremeu aqui. Foda, né? Alô, deixa eu ver. O som acho que tá bom. SWAT 184 na Torre Fisk. Unidades a postos. Mandado a caminho. Bora! Que lindo, cara! Galera, tá lisinho, mano. Vocês não tão vendo aí, mas aqui tá 60 cravado, mano. 58. Quando desce mais perto das pessoas ali embaixo, das movimentações, cai, ó. Cai uns dois frames, mas depois volta. Capitão Watanabe. Já pegou ele? Não. Estamos na Torre Fisk, aguardando o mandado. Posso participar dessa pezinha? Você sabe como são os advogados dele. Temos que seguir as regras. Opa! Cadê a minha legenda? Ativar, cara. Ativar, ativar. Poxa, Yuri. Eu tenho oito anos por isso. Quer mesmo ajudar? Vai pra Times Square. Parece que os caras deles estão tentando impedir os reforços de chegarem à cena. Pode deixar. Tô chegando. Uh! Ó, antes de qualquer coisa, né? Vocês estão vendo que tá rodando lisinho e tal. Deixa eu mostrar a configuração que eu tô usando. Galera, eu tenho um i7 de décima geração, tá? Tenho 32 GB de RAM e uma placa RTX 2070 Super, beleza? Pra tá rodando desse jeito, a configuração que eu estou usando, ó. É essa daqui, tá? Vocês podem printar ou pausar depois, né? O vídeo, quem estiver assistindo depois da estreia. Mas é basicamente isso que eu tô usando. Tô rodando. O game tá rodando em 1080, beleza? Tô utilizando o método de upscaling, né? O DLSS a 30, beleza? Deixa eu ver aqui. Aqui no gráfico, olha aí. Eu personalizei. Coloquei qualidade de textura média, filtragem de textura anisotrópica 4X. E aí vocês vão vendo, ó. Sombra baixa, oclusão S, S, A, O. Sem raytracing. Eu tô rodando sem raytracing porque pesa pra caramba. Tá aqui médio, médio. Tá de médio pra baixo, tá? A minha configuração é de médio pra baixo. Se você tem uma 2070 Super, essa configuração que eu tô colocando aqui vai rodar, ó. Delícia o game, como vocês estão vendo na gravação, beleza? Vamos lá. Alô? Barker, cadê você? Temos que executar a demonstração pelo menos uma vez antes que o conselho chegue. Cala... Sim, desculpa. Sim, cuidando de um assunto pessoal. Eu vou chegar logo, prometo. Ah, melhor terminar esse log e voltar pro meu trabalho real. Adoro pegar esses impulsos, assim, são bem legais. Parece que é o que ele chamou a cavalarinha. Chegamos. Mande o caminhão. Aqui mostrando os combates. Mas a gente já manja, já. Tá ligado? Próximo. Tá ligado. Alguém chega ali logo? Cara, tem muita gente metida com o Fisk. Uou. Abre a atenção! Spiderman, qual é a situação? Estou quase acabando. E você? Estamos prestes a entrar. Já chego aí. Estou doido para ver a cara do Willian quando você algemar ele. Boa. Beleza, Yuri. Terminei. Ele está pegando. Yuri! Yuri! Sabia que o Fisco não desistiria assim. E aí, Yuri. Tudo bem? Se ele sair daquele Fred já era. Então, vou... Pode ir. É hoje o Willian. É hoje o Willian. É hoje o Willian. É hoje o Willian. Vou abrir caminho. Me sigam. Saia daqui, Spider. Na frente da conta. Não me deixe de caber. Foco. Lamento informar. Beleza. O que o Spider não está fazendo aqui? Ele não está fazendo tudo. Valeu pela confiança, galera. Vou curtir isso aqui. A gente pode por aquilo. Isso sim é um ambiente de trabalho hostil. Vamos. É só o cara. Eu não vejo o que você é capaz. Acabem com ele de uma vez. Isso é uma ponta e respeito. O que está fazendo isso? Galera, aqui está mostrando 61 frames. 60, 61. E aqui está ok. Ok. Tem que acabar com essas atiraduras. Tem que ficar no chão ou não temos chance. Morando. Chega de brincadeira. Opa. Deixem ele no chão. Você mereceu. Opa. Acho que são todos. Foi. Vamos, vamos. Eles desativaram os elevadores. Pelas escadas. Eu prefiro algo mais direto. Spider-Man. Situação. Indo para os andares de cima. Torcendo para não ativarem os elevadores. Estão atacando os helicópteros. Parece que eu fiz que tem homens armados em cada andar. Está desesperado. E está atacando com tudo o que tem. Preciso encontrar ele e acabar com isso. Ainda não. Acabamos de pegar uma conversa. Estão apagando todos os dados. Precisamos de provas para prender ele de vez. Beleza. Vou para a sala do servidor. Ligação da May. Melhor atender. Oi, tia May. Que barulho todo é esse? Estou vendo um filme de super-herói. E aí? Só queria confirmar que o jantar de amanhã está de pé. Com certeza. Olha só. Eu preciso ir. Tá bom. Te amo. Também te amo. Eu adoro essas finalizações, cara. Na moral. Boa. Vamos ao próximo. São muitos animais, cara. Se arrependendo das suas escolhas de vida? Tem que achar a sala do servidor. Cara, eu nunca vou enjoar do combate desse game. Na moral. Não tem como, cara. É muito bom. E as evidências. É melhor entrar de forma sorrateira. Achei. Ainda bem que eu não sou claustrofóbico. Não fiz que pode ser um criminoso sujo, mas seus dutos de ventilação são bem limpos. Rápido. Quando eles estão distraídos. Quando eles estão distraídos. Hum, dá lá. Quatro e lá. Só mais um minuto ou dois. Você acha que os policiais sabem onde estamos? Esquece que vem ao fora. É da assistência técnica? Esqueci minha senha. Fiderman! Ele não pode chegar perto do terminal. Deixa aqui o pé de coisa. Aviso. Exclusão total iminente. A chapa que os caras de caído no último emprego eram grossos. Ok. Tenho que acessar o terminal antes que tudo suba. Tá, mano. Vamos ver o modo foto. Mano, o modo foto do Spiderman, cara. Que nem eu falei na minha análise. É um dos modos foto, se não o modo foto mais completo que existe, cara. Pera aí. Vamos ver. Deixa eu ver. No, 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 no. Cara. Aqui vai. Não, não. Sem selfie. Aqui, ó. Aqui eu acho que vai dar uma foto. Aqui eu acho que vai dar um fotão. É... Dá pra mudar o traje também, galera, ó. Ó, tem bastante traje legal já liberado. Mas eu vou deixar o padrão. Mano, meu celular tá aqui, tá, mano. Pera aí. Deixa eu deixar no silencioso aqui. Aí. Aí ele para. É... Foco, claro. Nossa, cara. Isso aqui é lindo demais, mano. Ó, na moral, isso aqui é lindo demais. Caramba. É... Aqui tá bom. Beleza. Filtro. Cara, esse jogo tem muito filtro bom. Ó, esse aqui bem forte. É legal. Só que eu vou dar uma diminuída. Ó. Assim, tá bom. Vinheta. Claro, 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 claro. Tem que ter vinheta, pô. Aqui. E agora o tchan do bagulho, mano. Iluminação. É, sério. Iluminação. Cara, iluminação vai dar um tchan no negócio aqui, ó. Deixa eu ver. Não, tem que ter uma iluminação na frente. Tipo assim. Ó. Ó. Mexer aqui um pouquinho. Ó. Nossa, moleque. Isso aqui é bonito demais. Deixa eu ver se eu deixo ver. Ah, vou deixar vermelha. Vermelha eu acho que fica mais... Mais estouro. Mas dá pra mudar, galera. Dá pra colocar qualquer cor, tá vendo, ó? Ó. Ó, essa daqui também fica legal, ó. Deixa eu ver. Mano, essa verde tá tão legal. Tem que ter uma intensidade bem fraquinha. E deixa eu ver... Ó. Ó. Pera aí, guys. Estamos encontrando aqui o caminho. Aguenta aí. Dá pra deixar ainda mais distante. Ó. Ó, eu vou deixar assim essa luz. Aí eu posso escolher outra luz. Que aqui a gente vai fazer outra magia. Essa daqui eu vou deixar aqui, ó. Ó como é que a foto vai ficando, mano. Nossa, mano. Olha isso. É... Deixa eu ver. Você vai ser verde. Nossa, mano. Distância. Não. Eu ainda preciso aprender a mexer nessa bolinha aqui certinho pra distância, mano. Só um pouquinho de nada de luz aqui. Eu acho que aqui, luz aqui no olho fica zoado. Porque, ó. Do jeito que tá assim, olha que da hora que tá ali o reflexo no olho. Se colocar a luz estraga, mano. Ó. Mas já deu. Vamos, volta. Isso. Contorno. Contorno. É isso que eu quero. Contorno no braço e na costa, mano. Calma aí. Nossa. Ô galera, na moral, vai ficar um fotão, mano. Olha isso. Só que a luz, ela não pode aparecer, mano. É só o contorno que eu quero dar. É, vocês acham que é simples, né? Fazer um fotão, pá. É nada, mano. Olha aí. Ali. Já era. O contorno no braço. Fechou. Mano. Mano. Olha essa foto, irmão. Que que é isso, cara? Não, peraí. Vou, vou, vou... Peraí, peraí. Isso aqui tá lindo demais. Foto. Aê. Tiramos. Já apareceu. Mano, coisa linda, velho. Esse game dá pra fazer umas fotos absurda. Absurda. Vamos ver se a segurança deles é boa mesmo. Ah, esqueceram de atualizar o kernel. Escondido na sala do servidor? Que covardia. Até pra você. Falou o cara desesperado pra excluir o histórico. Depois de todos esses anos, você continua uma criança ignorante. Verdade. Mas faz parte do meu charme, né? Maldito. Derrume essa porta agora! Pode vir, rapaziada. Passem por ele. Destruam tudo. Olha a sua boca. Eu fiz isso. Você já fez algo que realmente importasse? Bom, teve uma vez que eu peguei um chefão do crime arrogante e gordinho antes do café. Sem mim, a escolha que mantenha o seu controle ficará livre. E isso será a sua culpa. Foi uma longa jornada, Fisk. Tô quase triste por ver isso acabar. É apenas um começo. Bom, se prepara para o evento principal. Uma explosão. Eu vi. O Fisk colocou armadilhas pelo lugar. Vou enviar um esquadrão de bombas. Vou garantir que ninguém fique no caminho. Apenas ele. Vou checar com a guarda. Acho que são todos. Tudo limpo. Suba. Oi, pessoal. Acho que as bombas são parte do polêmio de fuga do Willy. Acho que estão presos. Faça o varejo. Nós procuramos as bombas. Ok. Cara, o melhor jogo de herói. Indiscutível, cara. Meu Deus, mano. Tem mais pessoas por ali. Vou resgatar ele. E vai, Gamer. Vamos andar para sair. Estamos presos. Eu levanto. Eu vou de pular e sair um rato. Muito bom. Vamos andar. Ajudem os perigos. Tá bom? Vai, vai, vai. Aqui. Obrigada. Ele conseguiu. Vamos. Beleza, Willy. Estou chegando. Spider-Man, é a Yuri. Tá tudo bem, capitã? Poderia estar melhor. Nossos helicópteros não aguentaram. Tivemos que aterrissar o último. Se o Fiske chamar um, não dá para impedir que ele pouse. Nem segui se ele entrar e sair voando. Por que tenho a impressão de que tudo isso já estava planejado? Porque já devia estar mesmo. Droga. Yuri, mande os paramédicos para cá, rápido! Estamos tentando. Cuidado! Isso é mané. Mais mísseis? Não estou exagerado, não acho? Cara, a ideia era prender você. Aê! Ué, é o dia nacional do míssel ou sei lá? Ha, ha, ha. Dia nacional do míssel, é. Não, não, não. Cara, como o esquadrão antibombas passou por isso? Calma, gente. Tem para todo mundo. Boa. Seba. Beleza, essa área está limpa. O esquadrão antibombas deve estar logo à frente. Tomara que estejam bem. Vocês estão bem? Nós já íamos chamar reforços. Deixa comigo. Mostre o caminho. Vamos logo atrás. Está indo, chefe. Seus palhaços. Então eu fiz que tinha vocês na coleira o tempo todo. Prerto. Agora essa imagem não sai da cabeça. O plano de vocês não deu certo. Que tal o plano B? Levar uma surra. Ele não pode estar no Vitória. Deixa o rolo dele. Boa Foi Com prazer Olha ele Muito fogado Prepare o helicóptero, vai ser rápido Estou surpreso que chegou até aqui Mas sua polícia Acaba agora Ah, você sabe que eu ainda tô te vendo, né? Oito anos dessa insolência De pé pra mim? Não precisava Preciso de uma defina Está recarregando Pega Boa, ainda deu tempo Toma O que foi, Willy? Você parece nervoso Eu vou destruir você Pode vir com tudo Isso me deu abertura Bora Bora Ha 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 Facinho, mano Você vai morrer O que acontece sempre vai Pode vir com tudo Você é o grande erro dessa cidade Eu ia dizer o mesmo pra você Vocês sabem o que fazer Cerquem ele Ah não, cara Tem que... Calma aí, galera Gola pra arrependimento Esse... Preciso de uma E aí, reforce É isso, João Meio Bateu Para ele Idiota Vocês são treinados Para no dar Luto Ele é muito rápido Não, eu bago vocês pra isso Sim, filho Fica 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 Boa Não posso me cuidar com ele. Estorvo desagradável! Ai, caramba! Três sorrisos! Boa! Esse Quick Time é muito bom, velho. Quando é bem feito, eu gosto. É verdade. Olha lá, ó. Coisinha básica. Opa! E aí? A gente se beija agora? Opa! 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 Finalmente vai pra Riker, hein? Olha, acho que você tem mais inimigos lá do que eu. Se você acha que isso é mais do que uma mera inconveniência... Ou! Tenho que ir. Olha, boa sorte, Willy. Tô achando que você vai precisar. Idiota! Sou eu que mantenho a cidade em ordem! Um mês! Em um mês você vai sentir a minha falta! O Kingpin vai pra prisão. É o fim de uma era. Acho que eu devo comemorar. Talvez tirar umas férias. Deu bom! Nível 1. Já podemos gastar na árvore de habilidade. E eu vou pegar isso aqui, cara. Ó. A gente pode rodar os cars. Isso é muito importante. Depois eu vou tentar pegar isso aqui, ó. Pra furtividade é o melhor que tem. Ok. Parker, cadê você? O conselho vai chegar logo. Precisamos fazer a verificação do equipamento. Tô chegando. Só faltam umas quadras. Acho que vou fazer isso sozinho. Não, espera. Não é seguro. Adoro o entusiasmo do doutor. Mas às vezes ele se mete em apuros. Melhor me apressar antes que ele se machuque. Chegamos. Chegamos. Desculpa o atraso, Will. Uau. Você começou sem mim. A diretora do conselho vai chegar logo. Tudo bem, Parker. Eu inventei o equipamento. Consigo me virar. O amortecedor. Oh, não. Não é melhor abortar. Ainda não. Calma aí. Dr. Octavius, você tá bem? Outro contratempo. Mas falta pouco. Alguém se feriu? Não. A culpa é toda minha. Os níveis foram além do esperado. De certo modo, é um progresso bem positivo. O cheiro não é tão positivo. Garanto que na próxima fase... Não se precipite tanto. Não podemos falar disso em outro lugar? Acho melhor você encerrar por hoje, Peter. Mas depois conversamos. Vamos. Isso foi um desastre. Como o amortecedor pode ter falhado? Eu sei que o doutor me liberou por hoje, mas... Eu tenho que descobrir o que deu errado. Ah, você tá bem acabado, amiguinho. Vamos ver o que tem de errado com você. Cara... Isso aqui... Agora é de boa. Bem tranquilinho. Depois, velho. Lá do meio... Do meio pro final do jogo. Isso aqui é um inferno, mano. Esses negócios de laboratório aqui. Pararam. Droga. Se eu tivesse aqui pra fazer o teste, isso não teria acontecido. Por enquanto é de boa. Consegui. Tudo bem. Tenho que redirecionar o controle auxiliar. Opa, não. Opa, não. Legal. Tá bom, e agora? Esse aqui é um pouquinho mais chato porque tem que arrumar a voltagem também. Terminei. Aí. Vamos ver se deu certo. Galera, eu tô jogando aqui, mas eu nem sei se a gente vai fazer série, tá? Comentem aí comigo. Eu tô no chat aí com vocês. Comentem se vale a pena, se vocês querem ver uma série completa de Spider-Man na versão de PC. Eu tenho o maior prazer em fazer, mano. Mas eu quero saber do norte, né, de vocês. Me deem esse norte. Se vocês assistem, se vocês vão acompanhar. Provavelmente todos serão em formato estreia e tal assim. Comentem, tá bom? E se você tá vendo depois da estreia, se já é um vídeo esse conteúdo, comenta nos comentários. Novinho em folha. Aí. E aí. E aí. Esse aqui também agora é de boa, mas depois vira um inferto. Eu tava testando um material de contato novo pra prótese. Um composto de hidrogel e polímeros. Forte, mas tem muita impedância. Melhor eu falar pro doutor procurar outro material. Beleza. Vou dar o fora daqui antes que piora ainda mais as coisas pro doutor. Aí. Spider-Man, é Yuri. O pisque já chegou na Riker? Na Riker, não. Nosso amigo é digno de tratamento VIP. Ele está na balsa. Ah. Tá com o Scorpion, o Electro e os outros. O pisque devia estar honrado. São companheiros e tanto. Pode passar na delegacia? Tô com um problema que suas habilidades especiais podem resolver. Por você, Yuri? Qualquer coisa. Eu sou a caminho. Vamo lá. Hã? Hum. Acho que saiu um novo episódio do Jameson. O que o meu fã número um achou da prisão do Fisk? Está no ar Apenas os Fatos com J. Onde os ouvintes debatem os problemas da nossa cidade com o vencedor do Prêmio Pulitzer. Duas vezes. Duas vezes. Vencedor do Prêmio Pulitzer, antigo editor do Clarim Diário. Ei! Fala do livro! Fala do livro. Como sempre, se você encomendar o livro do Sr. Jameson, Spider-Man, Perigo ou Ameaça, em até 24 horas após a transmissão, ganhe uma cópia autografada sem custo adicional. Nada personalizado. Bem bem, não adianta a prisão. Mano, Mauro Ramos fazendo a voz desse cara. É sensacional. Mauro Ramos! Sou seu fã, cara. ... sobre ameaças que ninguém sabe que existem. Vamos às ligações. Fala. Tá, não é por nada, mas o Spider-Man mandou bem prendendo Wilson Fisk, né? Um chefão da Mafia Menos é bom pra todo mundo. É mesmo? Diga, você é policial? Advogado? Talvez um repórter premiado com décadas de experiência como eu? Ah, não. Eu sou encarador. Ah, ótimo. Então conserta a minha privada e cala a boca! Vou te explicar uma coisa sobre chefões do crime. Quando um vai preso, qualquer idiota que tem uma arma, um terno e um monte de correntes de ouro acha que é o próximo poderoso chefão. Uma guerra de gangues vai dominar as ruas, mas aquele imbecil tem uso da mínima. Claro que não. Ele apareceu na TV. É isso que importa! Bom, agora os canos de cobre não custam mais o olho da cara. Até essa guerra começar eu tô do lado do teioso. E você vai mudar de ideia quando três máfias novas quiserem cobrar o triplo pelo mesmo cano. Ou só arrebentar sua cara. Tchau! Cara, vale a pena ouvir até o final, mano. É muito bom. Bom dia. Chegamos. Opa! Agora que parou de fumar, o que você fala quando sobe aqui? Que preciso ficar longe daquela merda. Faz sentido. Então, por que ligou? Quer um par no baile da polícia? Tem um traje preto e branco? Ah... Nem vai ter baile esse ano. Gastamos muito integrando a tecnologia da Oscorp. Mas vale a pena, né? Valia. Até uma hora atrás. O sistema caiu. Na cidade toda. Cada torre. Como? Disseram que alguém sabotou o servidor central e aí as torres saíram do ar. Hum... Um infiltrado? Talvez. Depois vejo isso. Agora precisamos consertar essas torres. Rápido. E você me chamou? Ah, que fofo. Só chamei alguém confiável. E os sinais foram bloqueados e ninguém sabe como... Baixa Sayuri linda, cara. Uh! Adoro um desafio. Se quebrar algo, vou cobrar. Mas eu sou confiável. Vamos trocar umas bandas de entrada. Que sutil. Essa daqui é tipo aquelas... As torres de Assassin's Creed, tá ligado? É arrumando esse tipo de coisa que a gente libera o mapa. Ah, lá. Ele dá um pulso. Daí as coisas do mapa vão aparecendo. Uma torre nossa acabou de voltar. Foi obra sua? Não sou só uma máscara bonita. Não sei o que você fez, mas pode fazer o mesmo com as outras torres? Claro. Só pra você saber, eu tive que sincronizar com a torre pra consertar. Tô vendo os dados de todos os crimes na área. Parece que tem uma invasão perto daqui. Certo. Minhas unidades estão... Relaxa. Eu cuido disso. Vai! Fica de olho. Acho que esses caras não esqueceram a chave. Fica de olho. Já foi? Agente Spider. Muito bom, mano. Então você é a X-9. Sai pra lá, canalha. É. É ela mesma. Eu mandei sair. Me deixa em paz. Fica quieta, moça. Não toque em mim. Sai de perto dela. Tá louco. Não, não toque em paz. Vai. Fica quieta, moça. Não, não toque em paz. Fica quieta. Não, não. Tome! Foi! Tome! Não como panquecas faz muito tempo. Vou dar uma olhada. Valeu, baratão. Spider é aranha, sei lá. Devo encontrar a próxima torre lá do alto. De sua posição elevada, o agente Spider observa seu destino. A segunda torre de vigilância. Você tá narrando a si mesmo? Quê? Não, claro que não. A chefe jamais entendeu o agente Spider. Ela o julgava imprudente demais. Já tô me arrependendo. Eu acho que posso ajustar as torres para rastrear mais do que crimes. Primeiro caminho perto da Avenida Atlântica. Por favor, responde quem também. Galera do PC, vocês tem que jogar esse game, cara. Na moral, mano. Na moral. Calil, nunca tive Playstation, sempre fui jogador de PC. Agora é o seu momento, cara. Na moral. Tem que jogar isso. Ah, uau. Uma das minhas mochilas velhas da escola. Esqueci que tinha colocado rastreadores. Quantas será que estão espalhadas pela cidade? Muitas. Ganhar troféu, viu galera, se fazer isso. O cardápio do meu primeiro encontro com o MJ. Queria ter dinheiro para um lugar mais chique. Mas ela não ligou muito. Ainda tá aí, tem um assalto a algumas quadras. O agente Spider resolve. Parte Homem, parte Aranha, agente total. Não, não, não. Não, não. Abra o cofre, vai. Vai gente. Spider-Man. Atirem. Mais deles? Galera, se vocês dessem o sangue assim em um trabalho sério, não precisariam cometer crimes. Coim. Coim. Beleza, Yuri. Vou consertar a última torre de Chinatown. Não é o agente Spider que vai consertar? Andei refletindo um pouco, Yuri. A polícia é para os jovens e o agente Spider... Bom, seus anos dourados já se foram. Por favor, diga o que eu quero ouvir. A partir de hoje, o agente Spider está oficialmente aposentado. Ah, graças a Deus. Preciso de uma bebida. Cara, olha esse pôr do sol. Em homenagem ao inesquecível agente Spider... Yuri. Yuri, você tá aí? É. Acho que ela não conseguiu conter tanta emoção. Vocês viram o pôr do sol, mano? Ele é lindo demais. Olha lá, as torres revelam itens colecionáveis, desafios e missões secundárias no mapa. Tem que ficar sempre de olho, mano. Nível 2. Yay! Ferro. Não quero que ninguém tire foto do meu peito, lisinho. Cara... Os instrumentos para o concerto estão no laboratório. Será que o doutor Octavius já foi? Mano, olha esse pôr do sol. Na moral mesmo. Avião passando, helicópteros... Doutor, como foi com o conselho? Desculpa por ter pisado na bola. Imagine, Peter. Eles só estão agitados diante do triunfo iminente. Eles vão se acalmar, como sempre. Será que volto pra limpar o laboratório? Não, não. Estou saindo para jantar. Vamos continuar amanhã. Um intervalo rápido e vamos criar o futuro. O otimismo desse cara é fora de série. Parece que ele já foi embora por hoje. Posso mexer no traje à vontade. Olha, o que for caminho, mano, eu vou fazendo. Todas as unidades, invasão reportada. Ocorrente ao norte da Houton. Câmbio. Vamos liberando as coisas. Depois a gente vai pegar colecionável? Claro que vai. Platinar, né? Militar, é... Enfim, 100% das conquistas? Vamos. Claro que vamos. Vocês estão comigo? Comenta aí. Comenta no chat aí. Comenta aqui. Ataque, 3 inimigos por trás. Dois Pera aí Três Prenda três inimigos na parede Pera aí, aí já é um pouco complicado Um Um facátil Dois Se eu for esperto, mano Eu vou conseguir Ter esse cara Não, não, não Tem que trazer ele pra perto da parede Vem cá, mano Não tão perto assim, cara Acho que agora vai daqui Vai, mano Vem cá, vem cá Prega Caramba, mano Vem Vem pra cá É bom pegar as conquistas das missões Aí, agora vai Aí Objetivo bônus E lá eu aposto que vocês vão ser tão bons em fuga quanto são em invasões Engraçado Eu não perdi meu medo de altura com os poderes Tive que subir no topo do Empire State Pra superar Cê é louco Quando cai as vezes assim no chão, mano Dá uma queda também de frame Mano Mano, eu vou liberando tudo, cara 10, 10 Preciso de um agente pra Narcota elástico reportado Dirijam-se e atendem Loi Em câmbio Ó Oh, quanta coisa Olha, onde que tá? Aqui Achei que dava pra entregar pizzas rápido, me pendurando nas teias E deu mesmo Rápido e amassado E Tá bem Opa Faça um combo de 10 ou mais Execute 3 esquivas por baixo Uma Não Esquiva por baixo Oi Duas Três Agora vamos pra brincadeira O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso, cara? Ele tá no alto O que podemos fazer? Boa Foi Tráfico de drogas Talvez seja de atividade criminosa Que eu mais odeio Tá entre as 5 mais Ou 5 menos 5 menos O que é isso, cara? Esse jogo é enjoável. Eu me lembro que em 2018, quando ele saiu, eu não queria comprar. Não queria, velho. Eu falei, ah, não vai dar certo isso aqui, esse jogo não é bom. O que eu não sei do Homem-Aranha? Ainda bem que eu comprei, velho. Que jogo, velho. Na moral. Acho que o doutor já foi embora. Hora do trabalho, aranha secreto. Por que? Doutor Octavius, eu, ah, o que tem aí? Chinês. Se soubesse que estava... O que é isso? Ah, um projeto paralelo. É claro. É você. Eu, eu, eu não sei o que... Ora, vamos, Parker, é óbvio. Me deixa explicar. Podia ter me contado antes. Eu queria. Mas, eu tinha medo que se ficassem sabendo, a minha família estaria em perigo. Ah. Sim. Acho que se você faz os equipamentos dele, também pode ser um alvo. Ah. Ah. Tranquilo. Vou guardar segredo. Os equipamentos, é. Bom. Pode ir trabalhar. Ah. Verifique seu e-mail. Tomara que eu não seja demitido. Peter. Peter, a revelação do seu segundo emprego como alfaiate e do traje do Spider-Man. É assim que se chama? É um lembrete do bom homem e parceiro que você é. Não importa o quanto trabalhe duro, você encontra tempo para ajudar os outros. Espero que não se importe, mas eu notei que o traje estava um pouco danificado e tomei a liberdade de rascunhar algumas melhorias. Anexas vão algumas ideias de como você pode melhorar o traje para ajudar a proteger o Spider-Man que faz tanto pela cidade. Estou ansioso pelo trabalho incrível que vamos fazer para mudar o mundo juntos. Seu parceiro, Otto. Da hora. Aranha branca, é. Hum. Isso deve servir. Isso é isso! Acho que está atrasado! Tô passando Novo traje, o mesmo Spider Animal Lembrando, pessoal, que essa versão de PC Ela já é completa Com as três DLCs de história, tá? Eu quero que você fique de olho nesses lugares Me avise se vira algo suspeito Tá bom Vou ser o Spider-Man xereta da vizinhança Pegar o item que a gente pegou lá Coleções Opa! Aqui! Aí, pô! Isso aqui eu preciso Ahn... Nossa, tinha esquecido disso As fichas Ahn... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Cadê, 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 mano? Aqui, da bolsa Minhas teias das axilas Elas me ajudavam a planar por curtas distâncias Mas nunca funcionaram direito O visual era bacana Quem lembra aí das primeiras HQs Lá da década de 70 Quem já viu alguma imagem, né? Quem lembra é um pouco difícil Então, ele tinha uma... Nas axilas, assim, ele tinha essa teia Pra ele... Voar Legal, legal, legal Ó, que eu tava falando pra vocês Ó, as DLCs Tá vendo? As três DLCs de história O assalto Guerras Territoriais, né? E Comando Silver Já vem, mano Tudo na mesma versão, tá? R$249,90 Na Steam, guys Vamos lá Eu O agente Spider Arremesse três objetos Pera aí Vamos lá Um Dois Mais um Aqui, três Não, não, não Ô, cara Pega leve aí, cara Beleza Agora Agora vem Boa Ah, essa missão é legal, mano Uri Eu tô num canteiro de obras do FISC E parece que não tá rolando obra nenhuma por aqui E o que tá rolando? É o que eu vou descobrir Hum Recebi uma mensagem do doutor Parece que ele anexou uma sugestão de dispositivo Nossa, ele nunca para de inventar Legal Dispositivo Dispositivo é sempre bom Beleza Uau Acho que isso pode dar certo Com certeza dá Legal O doutor ficaria orgulhoso Mano, esse pôr do sol, cara Eu acho ele mal Não acredito que o Spider-Man venceu O jogo só acaba quando termina Não, eu sei Mas eu lembro Quando ele era um pivete de nave E era só um saco de pancada do Jep A gente já tivesse matado ele, talvez Pode até ser O Lenny acha que tem mais um Spider-Man Vira essa boca pra lá Só pra ver Alguém ouviu isso? Ele tá pegando um escuro Faça dez finalizações e o que? Eu não vi ali, mano Faça Não vi Opa Que tiro foi esse? As fotos do novo traje do Spider-Man No Instapik São um lacre Legal, legal, legal E-mail, né? Tá bom Prenda dez inimigos na parede Na parede? Tem que ser na parede É, eu acho que dá Não era isso, cara Por essa você não esperava Ninguém vai passar por mim Levante-se e lute, Spider-Man Tô fazendo totalmente errado Eu não tenho que descer lá O que eu quero fazer É dar um tiro Assim Aí o cara vai lá ver Eu não tenho mais nada pra atacar Que droga Deve ser alguma coisa Espere Alguém mais vai sentir isso? Precisava do outro bagulho Aqui, mano Mas tá bom Quebra-pau agora, então Carregou uma já Beleza Foi, mais um Preciso prender mais cinco Mais quatro, na verdade Eu tenho que meter dez finalizações Caramba Enchei mais um Beleza Dois Falta mais Uau Mais um Cinco Beleza Agora finalizações Falta mais sete Boa Boa Quase Beleza Finaliza Falta mais cinco Vamos andar Isso Aproveitar o poder do foco Para finalizar os caras Mais três Faltam mais dois Faltam mais dois Finaliza Mais um, cara Só mais um pra completar Vai dar, vai dar Beleza Pronto Dez finalizados, cara Como assim, mano? Caramba, não vejo nada Finaliza, finaliza Aí, agora dez Aí, calilzeira Boa Completamos os extras e ganhamos uma conquista ainda Tá tudo dominado, capitão Tá tudo dominado Na verdade, enteiado E finalmente denunciaram tiroteio Então a polícia tá a caminho Bom trabalho Aí, cara Mas vai atrás Tá com nós, Yuri Tenho pra gastar Habilidade Tenho O que que é isso aqui Furtividade Quero Pra achar todos os canteiros de obras do FISC Eu tenho que recalibrar meu software de mapeamento Pra ser mais preciso Usando um pós-processamento de mapeamento aprofundado em fotos de lugares populares Deve resolver E eu já sei com qual vou começar Pera um pouquinho Pera um pouquinho Pera um pouquinho O que que tem bolsa Vou botar aqui Cara Um crachá de visita da Oscorp De quando eu fui entrevistado O salário era bom Mas O Dr. Octavius me deu a chance De fazer mesmo a diferença 2015 Prefeito é o Walkman Por mim não inicio mais nenhum incêndio Até amanhã, Peter Que tenhamos sucesso Aí Aí Subimos de nível Delícia Esse protótipo de rastreador nunca teve alcance suficiente pra ser útil Mas aproveitei a tecnologia nas armadilhas de teia Que são bem práticas Atenção, unidades Relatos de narcotráfico em andamento Agentes em Murray Hill Aguardem mais instruções Deixa pra gente, Spider, moço O tráfico tá mais violento depois da prisão do Fisk Tem que dar um jeito E aí, gente Você tem receita médica disso aí? Não entendi o que é pra fazer, cara Ah, é pra jogar objetos nos caras Beleza, beleza Ah, faça um combo de 10 ou mais Fácil Já era Animal, mano Tráfico de drogas talvez seja a atividade criminosa que eu mais odeio Tá entre as 5 mais Ou 5 menos O que seja Opa Uma mensagem pra Yuri e a polícia Não vadia você? É, gente Não está É que é? O que é? É que é? É que é isso É que é? É uma das Ao Não vai ser Vampire State. Nossa, eu amo essa cidade. Vou tirar uma foto. Isso serve. O mapa vai ser recalibrado agora. Não mexo muito com fotografia desde que saí do Clarim. Tinha esquecido como é legal. Vou ver se acho outros locais importantes pra fotografar. Com certeza. Tem uma ali. Ah, é o Sr. Lee. Alô? Peter, é o Martin Lee. Eu só queria avisar que a festa da May deve atrasar um pouco. Acho que o entregador do bolo ficou preso no trânsito. Ah, tá bom. Só me avisa quando estiver pronto e eu passo aí. Ótimo. Até mais tarde. Vamos ver o item. Quando eu e a MJ fizemos esse orçamento, achei que íamos morar juntos. Que letra bonitinha. Mas a gente terminou. Às vezes eu viajo um pouco. Bom, tem um tempo sobrando. Vamos ver o que está rolando pela cidade. Tirar foto, velho. Tem outro aqui perto? Ué, aqui embaixo? Tá bom. Cavaleiros, vou ter que pedir que se retirem da loja. Prenda inimigos na parede. Isso aqui está fácil, mano. Três na parede. Completo. Um bom e velho assalto. Vamos impedir esse crime clássico. Impedir esse crime clássico. Oi, senhor Muggin. Se for sobre o aluguel... Senhor Parker, essa ligação é o terceiro e último aviso. A ação de despejo... Espera, espera. Eu vou receber essa semana. Eu posso... A ação de despejo começa na sexta, a não ser que o pagamento total seja feito até o fim do dia. Passar bem. É, passar bem. Coitado, Spire. Fragmento do Rhino. O Rhino quase me matou até eu quebrar essa lasca do chifre dele e perceber do que o traje era feito. E ainda não foi fácil derrotar ele. Ficou com dor nas costas só de pensar. Rhino classicão. Perseguição em andamento. Eles precisam de apoio. Oi, senhor Muggin. Oi, Peter. Estamos prontos para a festa. Quando quiser. Legal, eu estou indo. Oh, cara, perseguição. Como é mesmo? Há quanto tempo? Que fruto de educação. Aqui é só parar. Homem. Homem. Muito bom. Muito bom essa atividade, cara. Seguradoras de carro já protegem contra teias? Isso é uma ideia milionária, hein? Force o carro a parar em segurança. Tem isso? Não sabia, não. Não. Estão protegendo o local. Estão protegendo o local. Certo. E aí? Tentei desenvolver um fluido de teia na Oscorp enquanto Harry estagiava lá. Não deu certo. Aquele lugar sempre me deu azar. Pararam o crime. Esqueceram de mim? Como é que é? Lançamento de teia aéreo, não entendi. É para jogar os caras. Tá bom, já era. Aê! É sempre bom impedir um roubo. Não posso deixar o básico de lado. Obrigado. É bom saber que alguém ainda cuida da... Com certeza, meu amigo. Onde foi que eu pus a minha mala? O senhor ali deve estar na cozinha se preparando para a festa. E aí, rapaziada, beleza? E aí, Peter. Tudo bem? Oi, Martin. Desculpa o atraso. Chegou na hora certa. É só distrair ela enquanto a gente prepara tudo. Tá bom. Olha, minha tia favorita. Peter. Que surpresa boa. Quer ajuda? Ah, sim, claro. Tem umas caixas pesadas no... Não, não, não. Tipo... Ainda não. Quer dizer, eu vinha... Eu só queria conversar. Tá bom. Tá bom. Ahn... Peter. O que aconteceu? Quer dinheiro? Não, não. Quer dizer, meu aluguel tá atrasado, mas... Não, eu tô, eu tô, eu tô bem. Problemas com amor de novo? Que? Não, nada a ver. Queria que você e a Mary Jane se entendessem. Ela é ótima. Ela é, mas... Vocês teriam uns filhinhos lindos. Uau! Peter. O que foi? Vai, pode me falar. Nos últimos anos... Você me ajudando na faculdade, trabalhando aqui... Você sacrifica tanto e... Não pede nada. Eu só queria que houvesse mais gente como você. Ele tá certo. Há cinco anos você chegou aqui, Inspirada pela minha missão de ajudar o próximo. Agora é você... Que me inspira. Obrigado, May. Por tudo. Há muitos anos de serviço. Obrigado por organizar tudo isso. Ah, queria ter feito mais. Bem, a May sempre diz que se você ajuda alguém... Ajuda todo mundo. Ah, bem que a May podia ir à prefeitura ensinar umas coisas pra eles. Ah, eu tenho que... É... Obrigado de novo pela festa e tudo. Foi muito legal. Ok. Mensagem da Yuri. Vou checar lá fora. Tenho que sair daqui antes que meu filho... Tá tudo ok na live, pessoal? Tá tudo ok no vídeo? Comentem aí se tá do jeitinho que vocês merecem, do jeitinho que vocês gostam. Mensagem da Yuri. Oi. Oi. O alarme da casa de leilões vendendo as propriedades do Fisk disparou. Pode dar uma olhada? Discretamente. Não quero fazer pena se não for nada. Leilão do Fisk. Parece divertido, mano. O que o King King esconde no armário? Bora ver. E ó, de noite na cidade pesa mais, mano. Ó, caiu pra... 50... 55 FPS, 58... 53... Tá dando essas variadas aí. Lembrando que essa versão que eu tô jogando é uma versão antes do lançamento. Quase 20 dias antes do lançamento. Obrigado mais uma vez, Play Station Brasil, pela confiança na gente. E... Já disseram que teremos atualizações, já que é uma versão não finalizada. Então o jogo ainda pode, né, ficar ainda melhor do que a gente tá vendo aqui. Pois é, eu tive que ir pro laboratório. Me desculpa. Não precisa se desculpar. Só queria que soubesse que o que disse significa muito pra mim. Sempre me pergunto se estou fazendo certo com você. Para de se perguntar. Depois de perder os meus pais e o tio Ben, eu... Teria entrado em crise muitas vezes se não fosse por você. Bem a recíproca é verdadeira, Peter. Só queria que você soubesse disso. Me... Eu... Eu nem sei o que... Ah, eu acho que Sean Lee precisa da minha ajuda. Tenho que desligar. A gente se vê, querido. Eu te amo. Também te amo. E o legal, cara, eu repito pra vocês. O DualSense responde igualzinho no Playstation. Cara, é incrível. É incrível. Tem PC? Compre um DualSensezinho, mano. Pra jogar esses games, pelo menos. Preciso entrar pelos fogos. Quando estiver mais em conta, né? Claro. Porque vale, meu. A experiência muda completamente. Eu tô perdendo a paciência. Onde... Tá... A pasta? Tem mais alguém aqui. Deve ter pegado. Máscaras? Quem são esses caras? Somos os únicos aqui. Vamos achar a pasta. Ou você morre. Ai, ferrou. Ela morre, se me notarem. Preciso atacar em silêncio. Yuri. O alarme silencioso era sério. Bandidos de máscara e uma refém. Parece um assalto em curso. Entendido. Enviando unidade. Enquanto isso, não deixe a situação piorar. Beleza. Vou ser discreto. Não posso alertar os outros. Não posso alertar os outros. Beleza. Deixa eu ver aqui, cara. Se eu tenho... Tenho. Isso aqui é importantíssimo. Esse casulo de teia parece tão aconchegante. Hm. Vou jogar a teia do alto. Fica aí, mané. Opa. Cuidado. Não, cara. Nossa. Golpe errado, velho. Meu Deus. Eu não dei uma dessa, cara. Golpe errado. É o botão errado, velho. Nossa. Como que eu dei uma dessa, Calilzão? Vacilou, hein, fio? Nossa, velho. Fui apertar o... O triângulo, apertei quadrado. Tem que ser o quadrado Liu mesmo. Se tem alguém aqui, onde está? Tá bom, jogo. Já entendi. O que é aquilo? Isso com certeza é da... Parado. Linda. Oi, Pete. MJ? O que está fazendo aqui? O mesmo que você. Trabalhando. Bom... Eu estava. Ah, eu acho que isso é seu. É. Valeu. O Robbie te pediu para cobrir uma invasão para o Clarim? Bom... O Robbie não sabe que eu estou aqui. A voz da dubladora casou com ela perfeita. E não era uma invasão alguns minutos atrás. Hã? Vou explicar. Ah... Posso ajudar? Oi. Mary Jane Watson. Vou escrever sobre o leilão do Fisk. Olá. O Craig disse que seria amanhã. Eu... gosto de adiantar as coisas. Bom... Eu não. Você tem que voltar amanhã. Certo. Tá bom. Desculpa. Oi, Craig. Não, desculpa. É que... Vamos precisar de outra matéria de capa. Não sei... A reportagem sobre o expressionismo? Pensando bem, acho que dá para ser hoje. Certeza? Você está aqui. Vamos aproveitar a chance. Obrigada. Craig? Deixa para lá. Tudo certo. Vamos começar. Dê uma olhada e se familiarize com os itens. Eu vou estar perto da estátua de Baco quando quiser começar. Certo. O Fisk usou isso para acabar com o Peter na primeira vez que lutaram. O Peter fugiu. Apareceu no meu quintal quase morto. E eu roubei o carro do meu pai para levar ele para o hospital. O primeiro dos meus vários movimentos... Lembro que o Fisk começou a importar artefatos assim ilegalmente. Ele comprou o porto da região para cobertar e demitiu todo mundo, incluindo meu pai. Queria que o papai estivesse aqui para ver como o jogo virou. Me avise quando pudermos começar. Tudo bem. Começando pelo melhor. Uma exclusiva Kakimombako. Ah, lindo. É um Mifune? Exato. O Sr. Fisk tem um gosto apurado. Vocês eram próximos antes da prisão? De uma forma profissional. Fiz várias vendas para ele. Vamos prosseguir, por favor. Aqui. O Sr. Fisk tem um olho sem perder. O Sr. Fisk tem um olho muito bom. A Lá, o Sr. Fisk tem um olho muito bom. O Sr. Fisk tem um olho para a sua vida de um homem. O Sr. Fisk tem um olho muito bom. E aí, o Sr. Fisk tem um olho muito bom. O Sr. Fisk tem um olho muito bom que os meus amigos. Não, claro que não. Não que eu soubesse. Repórteres, né? Note os entalhes dourados nesse conjunto de chá cerimonial. É que um amigo da promotoria disse que eu fiz que vendia obras de arte para lavar o dinheiro de roubos. Eu... não sei nada sobre esse assunto. Ah, eu sei. Só estava pensando, agora que ele foi preso, se você já notou alguma coisa estranha... Quer saber? Na verdade, eu não tenho muito tempo. Que tal tirar uma foto da capa enquanto dá? Quando eu falei com o meu amigo da promotoria sobre o artigo, ele disse que o seu nome era Família. Vamos tirar a foto. Fique bem aí. Você não quer mesmo dizer nada, só que entre nós, sobre as atividades do Fiske? Acho que seus leitores não vão ter interesse em... Droga. Espere aqui, por favor. Ah, espera aí. Reconheço essa estátua. Tenho que fotografar. Consegui. Craig, eu te ligo depois. Ok. Querida, por favor, eu acho que é hora de você ir. Ah, eu posso ir ao banheiro rapidinho? Está bem. Me siga. Valeu. Esse... esse lugar é uma graça. Pois é. E você nunca mais vai voltar. O louco. O banheiro feminino é logo ali. Não demore. Claro. Eu já volto. É uma graça. E você nunca mais vai voltar. Olá, Craig. Engraçado você me ligar. Porque a repórter que você mandou não está fazendo o artigo que combinamos. Não. Ela está aqui agora. Tenho que entrar na sala dos fundos. Se a estátua é o que eu estou pensando. A história. Ficou bem complicada. Como assim ele precisou remarcar? Se não é sua repórter, quem é essa, Craig? Quem está na minha casa de leilões? Meu Deus. Não, acho que você não vai resolver nada. Bom, primeiro eu tenho que prender a senhora jornalista investigativa. E depois disso você vai se ver comigo, Craig. Caramba, ela está brava. O PJ me falou disso. Eu fiz o que usava para esconder provas. Por que os policiais não levaram? Eu sei que essa estátua abre. Mas como? É o Neo atrás deles. Mas parece diferente. Vamos lá, Mary Jane. Dá para mover a estátua. A pose mais comum é poder latente. Boca fechada, braço esquerdo abaixado, palma direita virada para frente. Hum. Acho que essas peças se mexem. Desce. Boca fechada. Olha aí. É isso mesmo. Mas ainda falta uma parte. Já vi isso antes. Essa daqui, ó. O que é isso? O bafo do diabo. O que é bafo? O que? Da hora essas máscaras, né? Com licença, senhor. Você não pode... Meu Deus. Cadê a estátua? Lá... Lá dentro. Tava tentando chegar na saída. Quando eu te vi. Tem sorte de estar viva. Falou o cara que eu salvei há cinco minutos. Olha, eu não sei quem são os mascarados, mas eles querem essa pasta. E eu não consigo tirar ela daqui com esse lugar lotado. Tá. Beleza. Você se esconde ali atrás, eu acabo com eles e você foge quando estiver tudo limpo. Bom plano. Bom te ver, Pete. É, bom te ver. Mas não é bem assim que eu imaginei o nosso reencontro. Engraçado. Foi exatamente assim que eu imaginei. Toma. Você doeu, hein? Ela trocou de perfume? Foco, Pete. Foco. Vamos. É. Besteira, hein, Liu? A criatividade já foi o prato da casa. Já foi, é muito tempo. Contrataram o Fiske pra fazer um laboratório de pesquisa secreto pra isso. Não disse que é o bafo do diabo, mas parece que assustou o Fiske. Ele compara com a caixa de Pandora. Não é qualquer coisa que abala o Fiske. Precisamos tirar você e essa pasta daqui. Aguenta, filho. Por favor, não me machuque. Beleza. Beleza, essa área tá limpa. Diga, onde ela está? Eu juro. Eu não sei. Eu tô dizendo. Só pode ter sido a repórter. Ela deve ser levada. Por favor, por favor, você tem que acreditar em mim. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Você é inútil. Boa. Pode ir comigo. Acho que são todos. Eita, pega. Vamo lá, rapaziada. Pegar repensão é legal, pessoal. O que é essa coisa brilhante na sua mão? Vocês são fantasmas? Muitos não têm um fantasma. Não tem um fantasma. Não tem um fantasma. Apenas as mãos. Eu vou! Eu já entendi espectros. Mas, tecnicamente, espectros não são fantasma. Todo fantasma é um espectro, mas tem todo espectro é um fantasma. Do que a gente passa dentro? Não tem um fantasma em todos os caminhos. Não tem um fantasma em todos os caminhos. Não tem um fantasma em todos os caminhos. Ah, parece que tem a ver com a eletricidade, não? . E a gente faz isso aqui, ó. Pronto. 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 Ô louco, tem mais. Preso. Exercício diário feito. Hum, parece antigo. Eu conheço alguém que pode me ajudar a rastrear isso. Mas é trabalho pra depois. Eu falei com o Craig, você não é a repórter que ele ia mandar. Você nem trabalha na Heritage Arts. Nunca falei isso. Oi, Mary Jane Watson, Clarim Diário. Você, você não vai escrever uma linha sobre o que viu aqui. Pra ficar registrado. O que sabe sobre a pasta que os mascarados roubaram? Mas eu, eu não... E o dinheiro de todos os bens roubados que o Fiske lavou na casa de leilões? Seu editor vai se ver com o nosso advogado. Meek? E os últimos seis meses nunca existiram? Desde quando aqui virou um restaurante italiano? Sei lá, mas que bom que tem essa batata. Pois é. A melhor da cidade. Então, como vai tudo no Clarim? Hum, bom. É, bom. Recebi uma mensagem em caixa alta do Rob sobre a minha palhaçada hoje. Tenho uma reunião com a equipe jurídica. De novo. Ah, assim que ele lê a sua matéria, é promoção garantida. Então. Esses mascarados. O que acha? Só coisa de rotina. E você? Hum. Acho que tem algo maior por trás. Não vamos falar só de trabalho. Ah, e como vão as coisas? Conseguiu ser promovido? Não, mas estamos prestes a fazer algo incrível. Sabe que a Oscorp te contrataria, né? Uma ligação do Harry? Claro, mas o trabalho do doutor vai ajudar milhões. Eu... Eu tô bem onde quero tá. Onde devo tá? Parece quase mais importante que o outro emprego. Eu nunca ouvi você falar assim. Muita coisa muda em seis meses. Por que me chamou aqui, Pete? Sabe, só um... Só um jantar entre amigos. Amigos? É o que somos? É, bom, podemos ser, se... Se você quiser. Tem uma bela bagagem aqui. É, tem, mas... É tão ruim assim. Bagagem pode carregar coisas boas, tipo... Dinheiro e... Chaves e... Hidratante de amor. Lembra por que terminamos? Isso é uma pegadinha, não é? Salvo pela Sirene. Te ligo depois? Vai. Adorei ver vocês juntos de novo. Sempre foram meus preferidos. É verdade. Amortalizado. Muito bom. Só um molengão. Tomei de jantar com a minha ex, depois de salvar ela de criminosos mascarados. E agora eu vou detonar um maníaco que usa ondas de choque pra assaltar pessoas. Que vidinha mais comum a sua, Peter Parker. Pois é, meu caro. Pois é. Demais, demais. Bom, galera. Então é isso. Nós vamos encerrando por aqui, tá? Deixa eu... Aí, se não fica, né? Bom, quero agradecer vocês por terem acompanhado comigo esse primeiro episódio de uma série. Será? Talvez? Não sei. Vamos ver, né? Obrigado pelo carinho, pela força, pela paciência de vocês, né? Todo esse tempo aqui. Quem ficou aqui até agora, digita aí, mano. Teioso no chat ou Teioso. Hashtag, tá? Teioso ou hashtag Teioso no próprio comentário do vídeo, tá bom? Pessoal, se formos rolar mais conteúdos, eu vou avisando vocês nas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigado, Playstation Brasil, pelo carinho e confiança. E ter nos enviado a chave pra testar. O jogo tá delícia. Se você tem PC, vai sem medo. Beijo. Valeu, gente. Tchau, tchau.